Cássica, palha, capim, cedo! Esse foi o meu desenho aqui, né? Que eu mais ou menos imagino que vai ser futuramente. O mosaico de unidades de conservação da Calha Norte foi criado em 2006, com a criação das unidades de conservação estaduais na Calha Norte. A Calha Norte está dentro do bioma amazônico e ela possui características que só se encontram naquela área. A Calha Norte está no começo do estudo das Guianas, então o relevo atrasou o avanço sobre essa floresta no atual momento. Tem regiões do Pará que já foram devastadas e os seus recursos degradados e agora está em recuperação. Aqui não chegou pela distância, pela dificuldade de acesso. identificando essa porção de terra e percebendo que eram terras devolutas, ou seja, terras ainda sem destinação, é que Maflora, junto com o Imazon, o Governo do Estado e a Conservação Internacional começaram a discutir uma proposta de proteção nessa área por meio da conservação. A Calha Norte, em especial, sempre foi uma preocupação do IDESP, que é o Instituto de Pesquisa e Médio Social Econômico do Pará, onde eu trabalhava. Nós éramos 300 pesquisadores, técnicos pesquisadores. E sempre foi uma preocupação com a Calha Norte, por quê? Porque sempre foi considerada uma área realmente preservada. Hoje em dia eu considero ainda a Calha Norte uma das maiores áreas, maiores florestas heterogêneas, contínuas, preservadas do planeta Terra. Do estado do Pará seguramente é, da Amazônia também, e podemos considerar pelo tamanho dela, se essa coisa gigantesca é a Calha Norte, hoje em dia ela equivale ao estado de São Paulo, em tamanho. Só que a área preservada equivale a 80% do estado de São Paulo. Os 20% restantes são de cidades de povoado ao longo do Rio Amazonas. A gente entende que as pessoas que vivem dentro e em volta dessas unidades de conservação são os principais agentes para a consolidação dessas unidades. Elas são as principais pessoas a serem beneficiadas pela existência dessas unidades, como também devem contribuir para a proteção e a permanência dessas florestas. Atualmente uma flota está com três estentes de trabalho. Uma é oficinas de capacitação dos conselheiros e apoio às reuniões ordinárias do Conselho. A outra é oficinas de capacitação das comunidades em temas como manejo florestal, legislação, agroecologia e outros temas de interesse dessas comunidades que contribuem para a conservação da floresta estadual. E uma terceira atividade é o intercâmbio de experiências. É tanto trazer pessoas e outros conselhos com outras experiências aí pela Amazônia para cá, para apresentar para as pessoas, para a população local essas atividades, como também organizar grupos aqui da Calha Norte para visitar outras experiências aí que são referência. O composto é uma prática que a gente vai produzir um adubo nosso, um adubo orgânico. Então vou pedir para a gente começar a juntar e levar para lá, por meio das bananeiras, para a gente poder montar esse composto. Bora lá? Hoje a parceria com a Flora a gente vê que é uma situação de extrema relevância e importância, porque ela nos traz essa possibilidade de dar uma efetividade real para essas unidades de conservação num espaço de tempo adequado. Muitas atividades ficavam unicamente ao encargo da secretaria, sem parceiros que poderiam contribuir dentro dessas ações. O tempo para efetivar essas ações era muito maior e no espaço de tempo de planejamento ele inviabilizava o planejamento do ponto de vista mesmo da instalação dessas ações. Uma flora foi importante assim para detectar essas comunidades e ver como elas sobreviviam, viviam. Justamente importante pelo fato de muitas dessas comunidades, a maioria delas, já existirem antes das unidades de conservação. Para a execução desse projeto a gente conta com parceria tanto do governo quanto de outras organizações não governamentais que atuam nessa mesma área. Envolve sindicatos, trabalhos rurais, prefeituras, EMATER, associações de mulheres, associações comunitárias, cooperativas. As próprias comunidades muitas vezes não tem uma instituição que organiza, mas tem as suas lideranças. A proposta do Imaflora é realmente de promover a emancipação dessas comunidades, que elas sejam capazes de se desenvolverem com autonomia, de terem suas lideranças fortalecidas e sua organização cada vez mais coesa, para que elas tenham independência nas suas ações, não dependam nem de uma ONG externa, nem de um órgão público. Aqui é um lugar muito bom para a gente viver, porque aqui a gente cresce livre, os filhos da gente crescem livres também. Eles têm liberdade de conhecer mais um pouco a natureza, os bichos, sabem o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. E aqui é bom por causa disso, porque os filhos da gente já vão crescendo sabendo como pensa com a natureza. E aí E aí E aí E aí Amém.